Pedro Dado Santos, né? Tá com a minha vida do Rodrigo. O Flamengo lá que vai ser até o amanhã. Totalmente excelente. A fã só tem microfone pra falar o Bovai. Então não toma muito. Falta com o microfone. Então pra sair, Clepton de novo. Eu sou só um pouquinho fã do Clepton, tô no Max. O Flamengo lá que vai ser até o amanhã. O Flamengo lá que vai ser até o amanhã. O Flamengo lá que vai ser até o ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.